Confio em ti, Costa. Frente, para frente. Vamos ganhar. António, confiamos em ti. Confio em ti, Costa. Nosso futuro primeiro-ministro. Eu confio em ti, Costa. Confio em ti, Costa. Força, Costa. Força, Costa. Viva OPS. Viva António Costa. V.S. 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 Viva António Costa. Viva António Costa. Costa, Costa, Costa. Viva António Costa. Costa com fio em ti, voto voto Costa. Viva António Costa. A CIDADE NO BRASIL